Eu gravar com a minha galera que tá no YouTube e me assistindo. Mas vamos lá. Aí do Lightroom eu exporto a foto. Eu já tenho até a forma de exportar, né? Aqui tem... você vem aqui em exportar. Bom que como eu tô gravando esse vídeo pra ti aqui, tu pode assistir ele várias vezes se tu quiser. Tá? Tu vem aqui em exportar e aqui tu vai ter que definir como que tu vai exportar, qual pasta, qualidade e tal. Tudo direitinho. Eu já exportei ela pra pasta cliente aqui, que é uma definição minha. Exporta ela lá e vai pra lá. Foi pra lá, aí eu abri a foto aqui no outro programa, que é o Photoshop. Aí aqui eu vou fazer pele. Tá? Esse programa, originalmente, essa barra de ferramentas fica pro lado de cá. Ela fica aqui. Eu gosto dela aqui. Porque evita de eu ficar mexendo com o mouse pra lá e pra cá, já que o resto tá tudo aqui. Aí a principal aqui é a ferramenta de zoom. Vou dar um zoom aqui. Vou ver a pele dela toda. E aí eu já enxergo tudo quanto é detalhe. Né? Enxergo muito. Se eu tô no zoom e aperto aqui, ele vai pra mãozinha e eu posso navegar. Aí já enxergo tudo. Minha principal ferramenta aqui pra ti, que tu quer mexer em pele, é essa aqui, ó. Que é a ferramenta de correção. Em inglês, ela é a Wearing Brush Tool. Tem ela em todos esses... Tudo isso aqui é um pouco de correção. Mas eu uso ela nessa opção. Ferramenta de correção. Tem essa de pincel aqui, que ela é meio automatizada. Onde tu clica, ela faz automático. Não gosto de nada automático, que às vezes dá errado. Então eu prefiro essa aqui. Então ela me dá essa... Esse negocinho aqui. Esse zigue-zaguezinho que fica aqui no ícone. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou circular e vou trazer. Pronto. Isso tem que ser feito baseado na mesma textura de pele, luz e sombra. Por exemplo, eu não posso pegar essa área mais escura e querer misturar com o resultado dessa área mais clara, que provavelmente vai ficar estranho. Vou dar um Ctrl Z aqui. De novo. Voltou. Eu faço isso com uma área próxima daqui. Tá bom. Quando eu passei vários anos sem usar uma mesinha. Comprei uma mesinha pra mim, não gostei e tal. Não me adaptei. Continuei usando o mouse, foi uma perda de tempo. Porque eu fazendo isso aqui no mouse, eu demoro a vida. Então eu tenho essa mesa e eu uso a caneta como se fosse um mouse. Então eu faço com a canetinha. E aí a minha vida vai mudando. Uma canetinha dessa, ela não é muito barata. A mais em conta é uns 480 reais. Essa minha foi 2.400, eu acho. Mas a de 400 reais faz a mesma coisa que essa faz. A diferença é o tamanho, que ela é menor. E os botões que eu bem uso. Até me arrependi de comprar a mais cara, porque eu não uso o stand de botão aqui. E ela tem uma versão maior. Acho que é uns 3 mil reais, sei lá. Tem um monte de versão maior. Tem uma versão até que é um monitor. Tu já deita o monitor e já faz direto na tela. É bem louco. Então, isso aqui que eu vou fazendo na foto. E aí eu faço isso aqui. Não mexe então na pele tudo. Não mexe no meio. Pontinho por pontinho. Tipo, se tiver espinha. Imperfeições maiores. Imperfeições menores, não. Por exemplo, se eu notar que isso aqui é uma mancha, eu tiro. Se eu notar que é um sinal, eu deixo. Depende muito. Às vezes tem foto que eu acabo tirando porque eu não percebi que era um sinal, sei lá. Mas o ideal é você deixar aquilo que é característica da pessoa. Que é isso que o editor famoso faz. Ele vai deixar as suas características, mas ele vai editar aquilo que é imperfeição. Vai poder deixar bem profissional mesmo. Isso aqui já é um nível de edição mesmo pra ficar um negócio bem profissionalzão. Mais simples que isso, eu tenho um programinho que o pessoal usa, que é o Portrait. Que ele faz uma ediçãozinha de pele, mas ele deixa um pouco artificial. Aí eu criei uma técnica pra ele não ficar tão artificial. Eu vou deixar a pele absorvendo. Eu sei que tu não vai pegar isso aqui tudo. Mas é pra sentir. Mas é só pra tu sentir. O vídeo vai ficar gravado, eu vou postar no YouTube. Aí tu vai poder assistir depois pra tu poder pegar de novo. E tu vai te aprimorando. Isso aqui é uma questão de treino mesmo. Os meninos que fotografam por aí estão querendo editar igual eu e não conseguem porque não treinam. Acham que é do dia pra noite que vai conseguir editar assim. Desse jeito. Igual a mesinha. Minha primeira mesinha eu vendi porque em quatro dias eu não me adaptei. Eu demorei uma semana pra me adaptar a essa. Já nem consigo trabalhar sem ela. Eu viajo e eu levo ela. Ó, por exemplo, isso aqui é mordida de algum bichinho. Aí isso aqui é sujeirinha que eu acho até charmoso. Tipo, quando eu tô num ensaio natural, uma sujeirinha de barra, um negócio assim, eu vou deixando. Só aquilo que eu acho que esteticamente não fica legal na minha foto, que eu tiro. Mas eu sempre deixo um pouquinho pra dar justamente esse aspecto de naturalidade. Por exemplo, ali era um fio mais profundo. Aqui já são fios mais raros, tá? Mais natural. Eu deixo essa sombra aqui, eu vou diminuir ela depois. Isso aqui eu já tiro. Aí, por exemplo, aqui, ó. Tá vermelhinho, eu tiro. Pra cá, pra cá. Ó, aqui eu já peguei muito na ponta. Vou trouxer. Quando eu peguei muito na ponta, ficou estranho. Quando eu misturo muito onde é claro com onde é escuro, fica estranho. Por exemplo, que é escuro, mas ao redor é claro. Então, eu tenho que selecionar certinho. E o bom da caneta é que essas seleções são mais precisas. No mouse, é uma vida selecionar isso aqui. Moço, 90% do meu trabalho é isso aqui. 10% é fotografar. Isso aí não, o trabalho não vai nem mais fotografar. Dá, demora muito mais, porque... Por isso que alguns clientes chegam, mas tu tirou tanta foto aí. Só 20, tu me vende esse valor e tal. Aí, mano, tu não tem noção do tempo que eu vou gastar aí de tanta foto. Ó, por exemplo, essa linha, ela é bem grande. Geralmente, eu deixo isso é natural. Toda mulher que fizer uma pose se dobrando desse jeito, é bem natural. Vai ficar uma dobrinha. Pode ser a Gisele Bittin magrinha, se ela se dobrar demais, vai ficar. Só que bem aqui, ó, é mais difícil de mudar esse contrastezinho aqui. É mais complicado. Mas eu consigo tirar essa linha toda. Até aqui. Misturando ela com uma área mais próxima. Vai ficar umas coisas meio que não tá muito legal. Eu vou misturando as laterais aqui depois. Pra dar, tipo, um acabamento. Pra dar, é. Pra dar um refinozinho aqui e dar um acabamento. Só não faz e deixa. Aí tu faz e vai... E vai ficar suave. Pra ficar suave. Pra não ficar uma coisa grotesca aqui, ó. Tudo, na minha visão, é o aspecto das coisas ficarem suaves. Pode ter sujeira, pode. Pode ter tudo enquanto. Desde que fique suave. Aqui ainda tá um pouquinho grotesco. Vou dar um acabamento melhor lá depois. Ó. Aí aqui tá tudo sujo. Normal. Deixa aí. Tá valendo. Tá. Diminui aqui. Ctrl menos, menos, Ctrl mais, Ctrl menos, Ctrl zero. Só pra o pessoal entender também. Tá aqui. Outra pele. Eu podia até ter feito uma cópia da camada ali só pra poder comparar depois. Mas tudo bem. Outra pele. Já tirei várias imperfeiçõesinhas e tal. Aí eu vou... Tem um detalhe que tá me incomodando. Por exemplo, aqui... É... O biquíni faz essa marca, então fica esse volume aqui. Né? Isso já me incomoda. Então, eu tenho a ferramentinha aqui que é a Liquify. Aí eu até esqueci, claro. É... Que é a Dissolver. O atalho dela é o Ctrl Shift X. É só clicar aqui em Filtro Dissolver. Aí vai abrir a ferramenta Dissolver. Essa ferramenta aqui é a ferramentazinha que a gente contorce, distorce, faz um monte de coisa. Ela tá muito legal hoje em dia, mas eu vou mostrar só o básico, que é isso aqui mesmo. Vou diminuir o tamanho do pincel. Vou deixar o pincel no tamanho mais agradável aqui. Vou vir aqui e vou deixar esse contorno mais retinho com aqui. E aplicar pra dar uma curvinha pra não perder a naturalidade. Pronto. Tá aí. Dá pra ver lá tudo depois? Dá. Estou tirando a visualização. Tá lá. Uhum. A diferença é bem legal. Ok. Tem muito aplicativo de celular hoje com isso aí, mas ninguém vai bater o Photoshop. Já tem... É um programa de... De... 1990. Né? Tem mais de 20 anos de mercado. E, tipo... Já usei outras coisas que tentaram crescer igual o Photoshop, mas não é a mesma coisa. Aí, beleza. Eu tenho uma grande sacada que é um... Deixa eu só... Como ela tava na cachoeira? A maquiagem dela deu essa borrada aqui. Ó. E aí, beleza. 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 Isso é muito complicado, coisas perto de si, perto de pontos de contraste muito grande, dá mais trabalho. Depois eu vou dar uma amenizadinha nisso ali. Tá, ficou muito bacana. Aí o meu pulo do gato é, eu desenvolvi pra mim, no Photoshop a gente chama de Action, que é uma série de passo a passo, que eu, como eles são iguais pra toda foto, eu programei eles pra acontecer de um jeito. Então eu criei um atalho pra mim, eu aperto F2 aqui, tu vai olhar agora que ele vai fazer um monte de coisinha. Eu vou te dar essa Action pra ti, adicionando no teu Photoshop, pra te poder fazer isso aqui. Aí ela já vem direto pra essa máscara aqui, não aconteceu nada na tua frente, porque ela fez um monte de coisa que a gente não vai perceber, por exemplo, ela criou uma pasta, separou, fez uma cópia, separou o efeito, ó. Lembra do que eu te falei? Que uma é textura e outra é cor. Aqui são só as cores. Aqui é só a textura. E aí eu separo a textura das cores. E aí eu começo a poder trabalhar nisso de forma separada. Aí nessa parte dessa camada aqui, ela tá desfocada, tá vendo? Mas ela tá com a máscara preta. Agora eu vou começar a pintar essa máscara de preto, de branco, pra poder mostrar, pra poder exibir esse desfoque. Quando esse desfoque começar a aparecer... Quando esse desfoque começar a aparecer, a pele dela começa a ficar mais suave. E também é um negócio mega sutil. Tipo, eu sempre falo pras pessoas, ó. O bonito é algo sutil em cima de algo sutil, em cima de algo sutil, em cima de algo sutil, até que fica algo extraordinário. O grotesco é aquilo que o cara vem, faz tudo de uma vez, do dia pra noite, e fica horrível. Porque ele passa, tu já vê a diferença. Tu vê a diferença do alapado, um negócio bem diferentão mesmo. Aí fica horrível. Aí eu tô desenhando só em cima da pele. Pronto. Vamos ver a diferença, ó. Caramba. Parece que tá uma encheada. Uhum. Ó, a gente ainda tem alguns pontos que poderiam ser melhorados. Tipo, aqui, ó. O que eu ainda posso fazer? No meu caso, eu junto essa com essa. Aí já fica o efeito. Não tem como voltar mais atrás. No caso, se eu fizer outro passo, juntei uma com a outra, Aí eu vou criar uma cópia. O atalho é o Ctrl J aqui, pra duplicar essa camada. Essa cópia, eu vou fazer um desfoque maior ainda. Aqui, em desfoque gaussiano. Dou um desfoquezão, ó. Desfoquei. Vou criar outra máscara. Pra ela sumir. Sumiu tudo que eu fiz. Mas agora eu vou pintar de branco de novo a máscara. Pra revelar só aquilo que eu quero. Pra ficar mais suave ainda. E aí, todo ponto que eu quiser mais suave. Massando o rosto, nariz, testa. Essa parte da minha senhora. Eu vou te dar de notificação. Às vezes eu fotografo as meninas. Ah, minha maquiagem borrou e tal. Aí ela quer enfiar a mão. Eu falo, não enfia. Deixa borrado. Porque é melhor pra mim pegar uma parte boa e ficar mexendo. Do que pegar uma parte toda borradona. Do rosto muito borrado. Que eu não vou conseguir recuperar. Então, eu consigo recuperar legal. Quando a maquiagem não tá bacana. Desde que tenha uma boa base. Se tiver uma parte do rosto que tá legal. A gente consegue levar pra parte que não tá legal. E deixar um negócio mais harmonioso. Ó. Aqui, ó. Ó. A diferença já tá gigantesca. Aí eu venho e faço igual a maquiadora. O que que a maquiadora faz na pele da pessoa? Ilumina. Pra mais e pra menos. Então, eu vou de novo. Eu vou vir aqui. Essa ferramentinha minha aqui. Eu vou vir aqui em curvas. E vou botar uma curva pra cima pra iluminar. Aí eu botei uma curva. Aí de novo ele criou uma máscara aqui. Branca. Aí eu não quero essa máscara branca. Control. Quero essa máscara preta. Pra não aparecer nada. Aí eu venho com o pincel de novo. Aumentei meu pincel aqui. Vou iluminar aqui. Igual aqui. Vou iluminar aqui. Ai, eu não quero. Vou iluminar aqui. 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 Vou dar um zoom aqui. Vou iluminar os olhos. Vou iluminar o branquinho do olho aqui um pouquinho. Destacar mais o olho. Olha aí. Aí, por exemplo, eu quero ressaltar as curvas dela. Vou iluminar a perna. Iluminar aqui. Aqui já tá mais iluminado. Não foi iluminar. Aqui tá menos. Vou iluminar um pouquinho. Vou tentar deixar mais harmonioso. E o braço aqui também. A perna. Que é aquilo que eu te falei. Vou valorizar mais ainda. Vou valorizar mais aí na perna dela. Com essa iluminar. Ela já tem essa máscara aqui. Se eu achar que a máscara ficou muito pesada, eu posso vir aqui na máscara, aumentar a difusão dela pra ela ficar um pouquinho mais difusa, mais suave. E posso vir aqui na opacidade dela também diminuir um pouquinho pra não ficar tão pesado. Que é o que eu gosto, assim. De ter, mas não ser tão forte. Tudo mesmo é muito... tem que ficar bonito, mas não pode ficar tão forte. Aí eu gosto de iluminar até coisas simples que vão dar volume pra foto, por exemplo. Uma folhinha aqui pra dar um charme pra ela aparecer um pouco mais. Uma folhinha aqui pra ela brilhar um pouco mais. Aqui. 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 Essa aqui. Aí beleza, iluminei. Então tudo isso eu ganhei luz pra cima. A mesma ferramenta eu posso ganhar luz pra baixo. Aí de novo ficou branco. O backspace ficou preto. Agora eu vou pegar as curvas e as sombras. e vou escurecer. Aí eu vou fazer igual a maquiadora também. A gente acha que a pele é uma criação assim. Vai pegar um efeito e joga. Não é coisa que eu ia criando. É, não. Devagarzinho. Porque assim, aqui é um nível de edição que você quiser usar num pôster gigantesco pra uma propaganda do biquíni, pode jogar. Eu faço uma edição mesmo bem. Mas eu faço isso assim. Tem umas que eu detalho mais, outras eu detalho menos. Depende de cada caso, de cada foto. Mas minhas clientes recebem isso o tempo todo. Então, assim... E não é porque eu quero que fique artificial, não. Porque eu quero que fique bonito. Tem que ser uma coisa bacana. E aí, se eu achar que deu, eu vou criando máscara e até... Por exemplo, aqui. Se eu escurecer mais a pedra, eu chamo mais atenção ainda pro rosto dela. Então, eu vou destacar ainda mais minha cliente. O ambiente é bonito, é importante? É, mas o mais importante é a cliente. Então, eu dou mais uma destacadinha. Quando a gente ver pontos e depois aqui, já é outra foto. Se eu voltar no Lightroom, que é outro programa, a diferença está bem grande. Rosto bem destacado. Quer ressaltar mais? Vou fazer mais uma camadinha aqui, com curva pra baixo. Só pra destacar a boca. Vou escurecer a lateral da boca. Lateral da boca. Lateral da boca. Lateral da boca. Escurecer. Lateral do nariz. Lateral do nariz. Escurecer. Aqui. A gente tá cansando no cedo. Nossa, mas que lindo demais. Pronto. Às vezes, às vezes. Dependendo, por exemplo, igual ela aqui, eu destaco até o fio de cabelo. Por exemplo, eu escurei esse aqui. Aí, bem aqui. Eu dou um carinho. Só pra... Vem aqui nos fios. Aqui, não. Vem aqui. Pega aquelas caixas de shampoo, vela, não sei o que e tal. Essa técnica aqui, que tu vê aquele cabelo da mulher brilhante, que sobe um fio, que fica maravilhoso. É só essa técnica aqui. Divisão de frequência. Aí. Faz as máscarazinha na camada. Pronto. Duplico essa outra camada aqui, que é a que tem as informações. Pra dar mais nitidez. Eu acho essa daqui exagerada. Eu diminuo aqui. Pra ficar uma nitidez um pouco menor. Se a gente for aqui na visualização em 100%. 100% aqui. Tem as informações. Tem os detalhezinhos da pele. Tá tudo aqui. O ruidinho e tal. Tá sujeirinho. Tá agradável. Tá tudo muito agradável. Mas é uma foto bem editada. Ó. Um destaque pro rosto da modelo. Bem legal. Fechei isso aqui. Tudinho. Eu dou Ctrl Shift E pra voltar a foto ao normal. Salvei. Igual qualquer programa. Ctrl S. Pronto. Salvei essa foto. Aí eu vou fechar ela. Aqui no meu. No meu Lightroom. Eu. Eu que boto minha logomarca aqui. Pra ficar padrão. Porque se eu botar por lá. Eu posso errar. Porque lá. Eu vou movimentar. Por aqui eu boto aqui padrão. Então eu pego a foto de volta. Já tratada. Que agora é uma cópia. Jogo de volta pra cá. Não importo ela lá. Sem nada. E aí aqui. Eu ainda posso. Colocar de novo. Mais efeito se eu quisesse. Entendeu? Às vezes. Eu venho aqui e coloco um presetzinho. Desses importados que eu comprei. Pra dar um toque final. É. Esse aqui. Ó. Nossa. Esse preto e branco. É muito. Muito. Esses. Esses presets aqui. Que são pra configurações. Eu comprei. É. Na develop. Que é. Um site de presets. De fotógrafos americanos. Tá. Que é o Christmas Studios. É um fotógrafo famoso pra caramba. São os presets desses. São os presets que eu mais gosto. Eu comprei esses outros aqui também. Comprei junto com os amigos. Só pra tu ter ideia. Nós gastamos 600 dólares comprando essas coisas. É só as configurações de cor dos caras. Entendeu? E aí eu jogo. Eu não jogo com tanta força. Eu jogo mais leve. Então eu tenho um outro. Programinha que eu comprei aqui. Um pluginzinho. Só pra fazer isso mais leve. Tipo. Que aí eu posso pegar aquilo lá. Que eu queria. Por exemplo. Eu gosto do Managua aqui. Em vez de eu usar ele 100%. Eu uso ele 50%. Pronto. Ó. Antes e depois. Perfeito. Tá vendo aqui. Quando eu apliquei o preset dele. Tudo isso aqui mudou. Essas configurações mudaram. De acordo com a configuração dele. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui. O cara fala. É só mexer pra lá e pra cá. Mexer pra lá e pra cá. É. Só que essa combinação. É uma coisa muito pessoal. Ela gera resultados diferentes. Cada vez que você combina. E cada fotógrafo tem um olhar diferente. Então o cara criou um negócio. Que eu não consigo criar igual. Porque já ficou perfeito. Do jeito que ele criou. Igual o meu. O meu eu levei 6 anos pra criar. Porque todo ano eu ia mexendo mais um pouco. Até ficar de um jeito que me agrada. E eu faço o meu. E depois faço o dele por cima assim. Quando é foto ao ar livre. Quando é foto de modelo ao ar livre assim. Quando é foto ao ar livre eu já não uso. Né. Deixa eu exportar logo aqui. Exportar. Com o presetzinho. Com a minha logomarca. Branca. Pronto. Deixa eu ver quem me chama. Tá compreendendo? É. Deixa eu dar uma pausa.